Música Ah, tô botando vazio? volta vazio professor o outro tem que fazer não, não tá voltando, é que o pessoal lá embaixo não tá subindo ah não, não tem que ter falado melhor de que subir é doido, não é? não, não é sim não, não é sim só que por ser aberto é feitadinho é o Victor o louco, né mano olha o Cristo olha o Cristo casinha toda em mil não, não dá de sinto sim o o o o Obrigado por assistir.